Opa, tudo bom? Eu sou o Leonardo Lanzetta, ouro mundial de estratégia em 2010 e eu quero te convidar para vir aqui conversar comigo e com a nossa rede de empreendedores sobre a sua estratégia. Como é que isso funciona? Mais ou menos assim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E nessa quarta edição eu vou estar apresentando para vocês como aplicar estratégias vencedoras de diferentes negócios do Brasil e do mundo a pequenos negócios. A gente vai conversar sobre isso junto com o Fernando Rabelo, criador do universo e do game A Luz na Escuridão e junto com toda a nossa rede de empreendedores. Vamos trocar ideias, vamos te dar ideias e vamos juntos aproximar você dos teus resultados. Ok? Então, dia 16 de agosto, a partir das 18h30 no Templo de Botafogo, eu espero por você. Corre, se inscreve logo porque o evento é gratuito, porém as vagas e o espaço são limitados. Tá bom? Tô esperando você na conversa.